Lec Cidez O rei da qualidade Marco Chefão também fala de amor Quantas vezes eu pedi pra não mexer no meu passado Quem não procura acha, quem procura com certeza já dobrado Eu já tinha uma vida antes de te conhecer Mas peço que acredite, hoje eu vivo pra você Abre um sorriso que esse pranto me incomoda Ciúmes sem motivo, isso é tão fora de moda Pois é você quem mora dentro do meu coração É só ficar de boa e curtir nossa paixão Vamos viver o nosso amor Esquece o que passou, passou Pra quem chorar o que é passado Eu quero você do meu lado Vamos viver o nosso amor Meu corpo quer o seu calor Me abraça e me beija em seguida Vamos viver a nossa vida Olha dentro dos meus olhos Que precisam ser amados E me ame que eu serei Seu eterno apaixonado Isso é barco cheval Ou pegada de forró Black CDs Black CDs Abre um sorriso que esse pranto me incomoda Ciúmes sem motivo Isso é tão fora de moda Hoje é você quem mora dentro do meu coração É só ficar de boa e curtir nossa paixão Vamos viver o nosso amor Vamos viver o nosso amor Esquece o que passou, passou Pra quem chorar o que é passado Eu quero você do meu lado Vamos viver o nosso amor Seu corpo quer o seu calor Me abraça e me beija em seguida Vamos viver a nossa vida Olha dentro dos meus olhos Que precisam ser amados E me ame que eu serei Seu eterno apaixonado Seu amor Seu amor Dá frorrozão Black CDs Black CDs Black CDs Isso é Marco Cheval Black CDs Chegou o fim de semana, eu vou cair no mundão Já selei o meu cavalo, já liguei meu paredão É dia de vaquejada, hoje eu tô pro desmatelo Cachaça, boi mulher, é o que me faz gastar dinheiro Essa é a vida que eu levo, eu não troco ela por nada Não conheço coisa melhor do que correr vaquejada Sou raqueiro, nascido e criado no interior Derrubado e foi o meu pai que me ensinou Foi a herança que ele deixou pra mim Eu pretendo passar ela de geração pra geração Um dia eu vou ter um filho campeão Porque a herança de raqueiro é boi no chão Isso é Marco Cheval Vaquejada com nós Black CDs Black CDs Chegou o fim de semana, eu vou cair no mundão Já selei o meu cavalo, já liguei meu paredão É dia de vaquejada, hoje eu tô pro desmatelo Cachaça, boi mulher, é o que me faz gastar dinheiro Essa é a vida que eu levo, eu não troco ela por nada Não conheço coisa melhor do que correr vaquejada Sou raqueiro, nascido e criado no interior Derrubado e foi o meu pai que me ensinou Foi a herança que ele deixou pra mim Eu pretendo passar ela de geração pra geração Um dia eu vou ter um filho campeão Porque a herança de raqueiro é boi no chão Sou raqueiro, nascido e criado no interior Derrubado e foi o meu pai que me ensinou Foi a herança que ele deixou pra mim Eu pretendo passar ela de geração pra geração Um dia eu vou ter um filho campeão Porque a herança de raqueiro é boi no chão Black CDs Black CDs Ontem esperei ela no portão E quando de repente vi uma decepção Quando ela me ligou E falou que tá com outra vaijão Aí de coração partido E feito louco muito iludido Espero tudo isso vai passar Vou colocar outra em seu lugar Você que quis assim Brincou, soltou com meu sentimento Eu te dava amor a todo momento E essa traição eu não vou mais te perdoar Foi pura ilusão Esse é o amor que você me deu Agora já é tarde e olha do que deu Já era estou com outra você me perdeu Já era estou com outra você me perdeu Já era estou com outra você me perdeu Mas dá pra descer papá Black CDs Black CDs Grave aí Black CDs Black CDs Ontem esperei ela no portão E quando de repente vi uma decepção Quando ela me ligou E falou que tá com outra vaijão Aí de coração partido E feito louco muito iludido Espero tudo isso vai passar Vou colocar outra em seu lugar Você que quis assim Brincou, soltou com meu sentimento Eu te dava amor a todo momento E essa traição eu não vou mais te perdoar Foi pura ilusão Esse é o amor que você me deu Agora já é tarde e olha do que deu Já era estou com outra você me perdeu Já era estou com outra você me perdeu Da era estou com outra, você me perdeu Da era estou com outra, você me perdeu Da era estou com outra, você me perdeu O aredão das frutas, o louro, o som, mercadorias Black CDs Black CDs Black CDs Grave aí, Black CDs, Red CDs Caminhão Capuloso em São Paulo Caminhão Renichão, Paredão Avalanche Chama o Marco Chefão Olha que todo mundo fala que agora eu tô demais Eu já farriei ontem, ainda vou farria mais E toda noite agora eu saio pra beber Parquei a faculdade pra na ganda eu viver Esse povo tá pensando, eu sou de modelado Não largo meu amigo onde ele tá e eu tô do lado Com mim eu nem saía, mas como ele não sossega Eu acompanho ele para tudo que é festa Eu não tenho culpa, eu sinto carro de mulher Não é coisa minha, é meu amigo que quer Espero que agora vocês tenham entendido Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Quem bebe cana é ele, quem bota boneco é ele Eu não faço nada, eu nem bebo, eu só assisto Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Eu não sou farrista, farrista é meu amigo É sempre desse jeito, com meu amigo do que Só saio do seu lado depois que eu secar o livro Olha que todo mundo fala que agora eu tô demais Eu já faria e ontem ainda vou faria mais E toda noite agora eu saio pra beber Larguei a faculdade pra dar canta e eu viver Esse povo da benção, eu sou desmantelado Eu largo meu amigo, onde ele tá eu tô do lado Com mim eu nem saía, mas como ele não sossega Eu acompanho ele para tudo que é festa Eu não tenho culpa, eu senso carro de mulher Não é coisa minha, é meu amigo que quer Espero que agora vocês tenham entendido Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Quem bebe cana é ele, quem bota boneco é ele Eu não faço nada, eu nem bebo, eu só assisto Eu não sou farrista, farrista é meu amigo Eu não sou farrista, farrista é meu amigo É sempre desse jeito, com meu amigo do peito Só saio do seu lado depois que eu secar o livro O meu parceiro tanto bom E faredão LM da Ipone está comigo Seba que o chefão, grave aí, Black CDs Black CDs Não era amor, não era amor Você só me fez chorar Agora que tudo acabou Nem me fez pra voltar Black CDs Black CDs Quando eu te conheci Você não era essa pessoa desigual Me fez acreditar Que era amor E me dei mal Por quê? Você só quis brincar comigo Ai sei Que amar você é um castigo Hoje eu tô tentando ser feliz com outro alguém Mas você não para de ligar Eu sei que é pirraça, você não quer me ver bem Para de me perturbar Não era amor Não era amor Não era amor Você só me fez chorar Agora que tudo acabou Nem me fez pra voltar Não era amor Não era amor Você só me fez chorar Agora que tudo acabou Nem me fez pra voltar Black CDs Black CDs Black CDs O rei da qualidade Quando eu te conheci Você não era essa pessoa desigual Me fez acreditar Que era amor E me dei mal Por quê? Porque você só quis brincar comigo Mas sei Que amar você é um castigo Hoje eu tô tentando ser feliz com outro alguém Mas você não para de ligar Eu sei que é pirraça, você não quer me ver bem Para de me perturbar Não era amor Não era amor Você só me fez chorar Agora que tudo acabou Nem me fez pra voltar Não era amor Não era amor Você só me fez chorar Agora que tudo acabou Nem me fez pra voltar O rei da qualidade Esconda sua mulher Que o vaqueiro chegou Ele é o terror Ele é o terror Ele não é formado Mas a cama é professor Ele é o terror Chefão chegou Minha terapeuta Paulinha J Meu amigo Claudinei Pra corações E loja positiva Black CDs Black CDs Só com galope do cavalo Chama a atenção Espora de ouro E o cinturão Vestido ator global Tá causando confusão Até mulher casada Quer ir pro seu caminhão Derruba boi na faixa e mulherada no colchão Esconda sua mulher Que o vaqueiro chegou Ele é o terror Ele é o terror Ele não é formado Mas a cama é professor Ele é o terror Ele é o terror Esconda sua mulher Que o vaqueiro chegou Ele é o terror Ele é o terror Ele não é formado Mas a cama é professor Ele é o terror Chebão chegou Chebão chegou Meu amigo Paul Braga Compra e venda de veículos Estamos juntos O patrão Se abarca o Chebão Eita porrozão Black CDs Black CDs Toca o galope do cavalo E chama a atenção Espora de ouro E o cinturão Estilo ator global Tá causando confusão Até mulher casada Quer ir pro seu caminhão Derruba boi na faixa e mulherada no colchão Esconda sua mulher Que o vaqueiro chegou Ele é o terror Ele é o terror Ele não é formado Mas a cama é professor Ele é o terror Ele é o terror Esconda sua mulher Que o vaqueiro chegou Ele é o terror Ele é o terror Ele não é formado Mas a cama é professor Ele é o terror Chebão chegou Meu amigo Deteta Autopeço Guaxini Onde tem tudo de bom em Maradim Black CDs Black CDs Quer construir sua chacra? É no loteamento do Riacho Verde Com minha empresária Claudian Doutora Fabiana Franco A melhor ozônio-terapeuta De toda a região Black CDs Black CDs Alô Felipe Posto Glória Eu só abasteço lá Pra sinal do Calçados Alô meu parceiro Natanael Será que não percebe Que não me faz bem? É só de ficar correndo Atrás de mim nem vem Você não rala em nada Eu não vou me prender Com esse seu jeito de quenga Acabou pra você Você saiu pra barra Nem lembrou de mim Nosso relacionamento Aqui chega o fim Eu acordei pra vida Hoje eu posso ver Quem escolhi pra mim Não quis me escolher Não quero saber Da sua vida Sua rapariga Sua rapariga Por causa de você Me acabei na bebida O seu amor de graça Gostou minha vida Não quero saber Da sua vida Sua rapariga Sua rapariga Por causa de você Me acabei na bebida O seu amor de graça Gostou minha vida Será que não percebe Que não me faz bem? É só de ficar correndo Atrás de mim nem vem Você não rala em nada Eu não vou me prender Com esse seu jeito de quenga Acabou pra você Você saiu pra barra Nem lembrou de mim Nosso relacionamento Aqui chega o fim Eu acordei pra vida Hoje eu posso ver Quem escolhi pra mim Não quis me escolher Não quero saber Da sua vida Sua rapariga Sua rapariga Por causa de você Me acabei na bebida O seu amor de graça Gostou minha vida Não quero saber Da sua vida Sua rapariga Sua rapariga Por causa de você Me acabei na bebida O seu amor de graça Gostou minha vida Lec Cidez Lec Cidez Vaquejada é com nós Lec Cidez Lec Cidez Um cafezinho quente Giro do mato Sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Chegui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gato É roupa boi de chão Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Chegui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar no cavalo Tem bom coração Correr atrás de gato É roupa boi de chão Ó... 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 Entre косmosenda É roupa boi de chão Does quem free Alex Sango Cavalho O cheiro do mar, sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza, tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar do cavalo, vivo o coração Correr atrás de gato, derrubar o bolichão Obrigado, meu Deus, por me deixar aqui Seguindo os passos do meu pai, com ele eu aprendi A montar do cavalo, vivo o coração Correr atrás de gato, derrubar o bolichão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vinha em casa, olha a porta aqui, parceira Claudiana Tamo junto Paredinha insana Imanson, período nobre, tá comigo Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Cheia de mania Roda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Comecei sem jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pra o cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Seba com o chevão Grave aí Red CDs Original, tá comigo Black CDs Black CDs Black CDs Cheia de mania Roda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Estou na sua casa Quero ir pra o cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Vamos nós Se é barco chefão Black CDs Posto glória Eu só abasteço lá Minha nutricionista Doutora Leandra Feitosa Se é barco chefão Grave aí Red CDs Black CDs Black CDs Eu como astronauta Digitei planetas Transpus os limites Do céu múdico Viajei a bordo Dos meus pensamentos E do coração Descurvo a dor Em mil a galáxia No mundo de vez Encontrei em Marte A musa do amor Seu nome possui Esse nome de água Mas ela parece Ser mesma de Marte Mas desde a noite Estédia de estrelas Beleza que igual Não tem no trabalho Fórmula secreta Perfumaria personalizada Na minha empresária Claudiano Black CDs Black CDs Eu estou em Opa Entre a Terra e Júlia Viajando os aços Que seguem seus passos Do céu de sua boca Meus lábios decolam E as nuvens de beijo Encove os espaços E essa massa Coda que envolve os planetas Constitui o elo Dos nossos abraços Seu nome possui Esse nome de água Mas ela parece Ser mesma de Marte Mas deixa da noite Estédia de estrelas Beleza que igual Não tem no trabalho Eu como astronauta Visitei planetas Transfus os limites Do céu múlti-cor Viajei a bordo Dos meus pensamentos Fiz o coração Descurro a dor E meio a galáxia No mundo, o universo Encontrei em Marte A musa do amor Seu nome possui Esse nome de água Mas ela parece Ser mesma de Marte Mas deixa da noite Estédia de estrelas Beleza que igual Não tem no trabalho Clínica Fabiana Franco Morbato Sem pique a carne Black Cediz Eu estou em ordem Entre a terra e junta Viajando os aços Que seguem seus passos Do céu de sua boca Meus lábios decolam Que azul vem de beijo E cobre os espaços E essa massa Costa que envolve os planetas Constitui o elo Dos nossos abraços Seu nome possui Esse nome de água Mas ela parece Ser mesma de Marte Mas deixa da noite Estédia de estrela Beleza que igual Não tem no trabalho O novo solo E o paredão topado O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade E aí O rei da qualidade